Um capotamento foi registrado na noite desta quarta-feira, dia 23, por volta das 22h, na BR-343. O acidente ocorreu próximo à entrada do conjunto Caminho do Alvorada, em Parnaíba. A vítima, identificada como Marcos, conduziu seu veículo, Fiat Palio de cor cinza, na BR-343, e ao desviar de um animal, o mesmo perdeu o controle da direção e capotou. Logo em seguida, o carro bateu em um poste, que veio a ficar inclinado devido ao impacto da colisão, o que deixou a região em uma escuridão total. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado para socorrer a vítima, que sofreu várias escoriações pelo corpo. Em seguida, foi conduzida para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, para avaliação médica. Houve apenas danos materiais, o veículo ficou parcialmente destruído e o poste danificado. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, juntamente com o Corpo de Bombeiros, estiveram no local a fim de realizar os procedimentos de praxe. A Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal Legenda por Sônia Ruberti